Música Diga ai garotada beleza, aqui que fala o Jean para mais um vídeo do canal Lecrafters E bom galera, nesse vídeo vamos ai pro terceiro, eu acho que é o terceiro cara, nunca lembro desse episódio O terceiro, nossa tem muito som de bicho, pera ai Pro terceiro episódio da nossa série aqui do Minecraft Elfica, desse mapa que eu achei muito legal E eu vou tentar voltar com a frequência de vídeo né No último episódio a gente foi lá pegar essas pedras de quartzo pra dar pra bruxa né E eu sei que minha frequência de vídeo tá bem baixa, vou tentar voltar né Eu tô já pedindo desculpa, desculpa, desculpa Eu vou tentar voltar Ao abrir o baú você sente que está flutuando ao seu redor, você sente que está flutuando Tudo ao seu redor fica escuro e um caminho de luz aparece aos seus pés Ló velho, nossa, nossa, ai eu odeio essa poção, meu Deus Meu Deus, aonde eu estou, meu Deus Que porra velho Nossa, isso me dá uma agonia velho Para, para, para Enfermeira, na cidade, meu Deus, onde estou, enfermeira Na cidade, claro, os outros soldados te... os outros... pera ai Na cidade, claro, os outros soldados te encontraram desmaiado na floresta Você Ela parece achar que sou um soldado Preciso voltar à luta, adeus, enfermeira Ah, os soldados estão se reunindo nos portões da cidade Dizem que uma bruxa está com as duas pedras do inferno Se for verdade, estamos perdidos Dica, explore a cidade e depois vá para a barraca dos soldados Fora da cidade E como eu suspeitava, eu dei as pedras do inferno para a bruxa que é malvada Não que ela não é boazinha Então eu fui ruim para o meu povo Ai, ai, já suspeitava disso Vou pegar essas poçõezinhas aqui O que é isso aqui? Página manchada, notas Esse aqui A bruxa mandou mortos-vivos para a cidade Nenhum dos atacados resistiu com os ferimentos Como ela conseguiu tanto poder do nada Aquela bruxa me enganou Preciso acabar com isso Como eu já tinha dito Ai, ai Como eu sou burro Mas só que é a história do jogo, né Porque eu já tinha suspeitado antes, né Olha os caras Centro médico Temos esse cara preso aqui Papel Mapa Ah, mapa Eu gosto de mapa Algum idiota pegou as pedras do inferno para a bruxa Fico me perguntando Quem seria tolo o suficiente? Eu preciso parar Seja lá o que eu causei dano a pedras para a bruxa Os caras tudo me xingando aqui na cidade O que é isso, galera? Calmes Que calmes Por favor Eu não fiz por querer Ai, ai Bar Hum, bar I want só os baús Music deals Blindness e Regeneration Cerveja Que top Barmanguente Bebida quente O que essas bebidas fazem? Knockback 3 Fire aspect Sei lá Nossa, que tosco Esses pistão bugado aí Meio escroto Spallpoint O rato do esgoto Seguinte, galera Deu um bug louco aqui Deu um bug louco, 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 louco Mas vamos continuar aqui Vamos fingir que a gente está entrando aqui de boa E vamos lá É... Olá Por que o nome da loja é rato do esgoto? Hum, eu vim de uma terra distante Mas é uma história muito longa para ser contada agora Dica Jogue o mapa lenda dos cristais e procure o rato do esgoto Eu já joguei o mapa lenda dos cristais E pode levar esse de graça, você está precisando Ah, obrigado, fera Protection E um diamante Mudança de classe Hum, eu não quero mudar a classe Vou dar mais uma explorada básica aqui Pegar uns itens, pá O que é isso aqui? É, o criador Stories Sword Que merda é essa aqui de criador Vamos ver O templo do criador é um santuário Que foi criado por um grupo de aldeãs Muito tempo atrás É uma homenagem ao criador desse mundo Dizem que nele existe uma espada mágica A arma mais poderosa do mundo Que só o escolhido pode pegá-la em tempos de crise Me lembrou uma história, velho Me lembrou uma história, assim Esse negócio aqui A do Arthur Sei lá, velho Que os caras... Ah, sei lá Mudança de classe Mudança Não, eu não quero mudar a minha classe Vende Chave para mudança de classe Mas não tem nem nada aqui Vende Bife, ossos e lobos Vende Certificado do explorador O que eu vou fazer com o certificado do explorador? Eu não sei O que isso aqui vende? Creeper Head Protection 3 Fire Protection 3 Brass Protection 3 Inspiration 2 Esse aqui tá boa É... E mais nada Vai Vamos continuar o bagulho, então Já passamos tempo demais aqui E o barato é louco Vamos dar uma olhada aqui, pá Vamos ver É... Tenda de suprimentos Ah... Eu sou um soldado, tá certo Então vai ter bastante suprimento aqui Wolf Stick É só esse aqui O cu Eu tô vendo se não tem redstone, galera Porque... Depois... Pedras infernais Vamos ver se tem alguma coisa falando mal de mim As pedras do inferno são uma poderosa fonte de energia do Nether A lenda diz que quem as possuir pode controlar os mortos e ganhar poder sobre as criaturas do inferno Ai... Que merda, né, velho Must run still Stick também E eu não quero o wolf Será que eu passo uns wolf? Eu tirei o som? Tirei o som Vamos colocar o som aqui Bolso esqueleto Tenda dos soldados Capitão Como sabemos, uma bruxa está com as duas pedras do inferno Só existe uma maneira de impedi-la Alguém sabe qual é? A espada do criador, capitão Capitão, exato Alguém sabe me dizer onde está a espada? Soldado No templo do criador, todos que vão pra lá morrem, senhor E existe nessa sala alguém que se arriscaria a ir ao templo? Vamos Daí eu falei, lógico que teria que ser eu Eu irei, senhor Capitão Temos um suicídio entre nós Eu e os outros iremos atrasar o exército de mortos da bruxa Você vai até o templo, pega a espada e corre até o covil Vá Dica Entre na floresta, encontre o templo do criador e pegue a espada Depois vá Depois siga para o covil da bruxa Vamos setar o spawn point Procurando se não tem nenhum baúzinho escondido Nossa, que tem neve aqui, velho Isso não é muito Não é muito normal, não, velho Oi Oi, caralho Cadê vocês não iam atrasar o exército dos mortos? Lol, lol, lol Ah, não, cara Os esqueletos, como sempre, ferrando comigo Morre também, escroto Lol Não adianta pular Essa ponte parece ser bem antiga Lol Top, hein É templo do criador Spawn point Eu acho que é ali e pra lá É o covil da bruxa Eu acho que eu vou pegar a espada e vou finalizar o episódio Porque o bagulho é louco Olha, um gritzinho ali Ou não, né Templo do criador Vamos comer umas batata Nossa, batata Nossa, recupera nada Que cu Ah, eu acho que tem que fritar, tá certo? Fazer batata assada Ah Acho que vai ter bastante monstro aqui Porque os soldados dizem a lenda que quem entra aqui não sobrevive Nossa, velho Que top aqui embaixo É um portal pro The End Lol Botaria é isso aí Spawn point Nossa, tem bastante spain Spawn point Blindness Cu Olha isso Eu tenho que passar um parkour Onde estão jogando essas Ai Filha da puta Eu acho que vai ser tenso passar esse parkour, hein, galera Vai ser Deu bugão pós-morte Eu chamo de bugão pós-morte Ai Melhorou Tipo, sempre depois que eu morro Ai 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 Eu não sei Por que que eu tô jogando o render de Sansefars Eu tô dentro de um parkour E é tudo apertadinho Ai Ai, eu tô quebrando minha armadura tudo Ó, ó Olha esse bugão Olha esse bugão Olha esse bugão Pera aí, não vai parar o bug mesmo? Pera aí, galera É só parar de gravar e voltar de novo que conserta o bug Ave, que cu Ave, ave, ave Ai, meu Deus do céu Eu vou ter que parar de gravar e voltar de novo, quer ver? Ah, não Agora eu não precisei Ó Vamos esperar mais uma wave desses bagulhinhos E tem que torcer Nossa Oh A última bolinha pegou em mim A última, velho Os circuitos desse negócio tá bugando aqui o meu Minecraft Mas eu tenho que ficar Ave, velho Na moral, cara Ó Ó O negócio já tá ficando chato já, ó E esse lag sempre depois que eu morro Agora Cara A última bolinha pega em mim, velho Ainda me pega no ar Eu tô lá pulando Ah, eu vou conseguir Daí a bolinha pega em mim Olha Olha onde essa bolinha veio me buscar, velho Tá, vamos esperar mais uma wave Rave Rave E esse bugão? Tá zoando com a minha cara? Lol 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 Aonde tá vindo essa expulsão? Meu Deus É a expulsão distante da Meiji Ai Nossa Quase que eu caio Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Pergunta de ferro Qual o nome do criador? Geek 159050950 Informação Vamos ler primeiro essa informação Cada pergunta com a resposta correta Irá te dar itens que vão te ajudar Nas próximas salas do templo do criador Se você errar alguma Irá continuar no templo Sem os itens São quatro perguntas Boa sorte Valeu Música Não, não quero colocar Música É geek 15950 Lol Pergunta de ouro Poção de ferro Qual bloco os gases não podem destruir? Nether hack Areia Cobblestone Diamante Brick Gravel Nossa Ei, eu não sabia Eu ia Eu ia Eu tava procurando Obsidiana aqui Globlestone eles podem Que eu já fiz A casa de Globlestone No Nether Eles já destruíram Nether hack pode Sand Deve poder Cara, será que é Gravel? Por que? Não entendo Por que tem Gravel aqui Vou colocar Brick Que cu Não é Brick E eu vou sem os itens Pra lá Pra 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 Mulherzinha Mas galera É isso Eu me ferrei aqui Acabei errando essa pergunta E vou Eu vou Despreparado Só vou com essa poção de ferro Aqui Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Demonstrem isso aí Dando o seu joinha E colocando aí O seu comentário Que eu prezo Muito comentário De vocês Pra mim É muito valioso E Se você tiver conhecendo o canal Agora eu vou pedir Pra você se inscrever aí E eu vou finalizar esse vídeo Porque eu tenho que fechar Minecraft Porque eu estou muito ferrado Neste momento Galera Falou E até o próximo vídeo